Inicialmente a gente vai fazer 10 a 15 minutos de fala de cada um dos membros aqui, então eu gostaria de propor a ordem que a Renata falasse primeiro, depois o Márcio e o Pedro, e a gente abre para um debate um pouco mais público, assim, com vocês fazendo as suas perguntas, e a gente tem uma conversa um pouco mais linda. Mas nesse primeiro momento, tem uma apresentação de cada um deles mesmo, falando um pouco das experiências deles, o que eles acham sobre esse setor, e aí a gente abre para o debate. Bom, a Renata, ela é sócia do Guarga, não é isso? Ela também tem a embaixada independente do AirBundi e da região, então ela vai poder explicar um pouquinho mais sobre isso para a gente. O Pedro Nicole é professor aqui da casa, na área do Direito de Trabalho, do departamento do DIC, e o Max, empreendedor do Max Niles, ele também vai contar um pouquinho do modelo de negócio dele para a gente, na hora da fala dele. A gente vai começar com a Renata. Boa noite, queria agradecer o convite para o Boca, para todos os envolvidos, é um prazer estar aqui. De antemão, já peço desculpa, porque eu estou super gripada, porque eu vou de fato e vou conhecer algumas vezes. Mas, contar um pouquinho da minha experiência como anfitriã em dia, os momentos da minha vida que eu tive que me reinventar e a economia compartilhada foi bastante importante nesse momento meu de descobertas. Ao longo da minha trajetória, eu vou compartilhar com vocês essas experiências, meu primeiro contato com a economia e como ela transformou a minha vida. Esse primeiro slide é para contar que eu nasci em 76, quando o Cruzeiro ganhou a Libertadores da América. E meu pai queria que eu me chamasse Vitória Celeste. E minha mãe não permitiu, e, né, com razões óbvias, e eu me chamo Renata e eu costumo brincar com meu pai que, se eu tivesse o nome de Vitória, talvez a minha trajetória fosse um pouquinho mais fácil. E, como eu tenho esse nome, eu tive que renascer algumas vezes na minha vida, a economia compartilhada foi extremamente importante. Vou dar um salto aí de 30 anos, quando eu fui morar em Londres. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu tinha um projeto de vida de, em algum momento, morar fora e voltar e ter um ano sabático, sem trabalhar. Eu comecei a trabalhar aos 12, com carteira assinada aos 15. Então, eu nunca tinha tido um ano sabático, porque eu via alguns amigos meus que paravam um ano para ler de tudo, e eu achava tudo muito romântico, muito interessante. Então, eu fui morar fora, eu juntei algumas Libras, e, no retorno ao Brasil, na primeira semana, um ladrão entrou na minha casa e roubou todas as Libras que eu tinha juntado um ano em Londres. E, aí, até então, para mim, dinheiro era o único recurso que eu conhecia, o mais óbvio. Então, eu me vi sem dinheiro, voltando de Londres, e não tinha como... Eu fiquei num estado de pensar, o que é que eu vou fazer agora para a minha vida? Se eu não tenho dinheiro, que é o único recurso que eu conhecia, acabou. E, aí, eu acho que foi o meu primeiro insight, eu não sabia ainda desse nome, eu não conhecia ainda esse conceito, mas eu olhei ao meu redor e vi que eu tinha adquirido muitas roupas em Londres. Para lá, ainda era muito barato. A fast fashion não tinha chegado no Brasil, as pessoas não tinham acesso a algumas marcas que eu tinha conhecido. E, aí, eu tive um insight de começar a vender, abrir todas as minhas malas e vender todas as roupas que eu tinha adquirido em Londres, porque elas tinham um apelo, assim, as pessoas gostavam, achavam diferente, uma moda diferente, e deu super certo. Isso sou eu colocando as minhas roupas para vender. E deu tão certo que eu comecei a olhar para um espaço vazio que eu tinha na minha casa, que era uma sala, é um apartamento antigo, então, ele é bem grande, e eu tinha uma sala ociosa. Essa sala não tinha móvel, não tinha nada, e eu comecei a transformá-la em uma loja. E que foi dando super certo, e, à medida que foi ficando legal, eu fui melhorando as condições, para realmente ser uma loja que pudesse atender as pessoas, não como uma sacoleira que tira tudo amassado da bolsa, mas com cara de loja mesmo na minha casa, e propiciona uma experiência diferente para as pessoas. Então, eu tinha, o nome que eu dei para essa loja era Cupcake, ainda não era moda esse nome, eu não era conhecido, não tinha nenhum bolinho, nenhuma loja que vendia Cupcake, eu tenho a patente do nome, as pessoas realmente não sabiam, falavam com o picaque, não sabiam, por que sua loja tem nome de comida, que comida que é essa? Mas, na verdade, é que eu lembrava que, na época em que eu trabalhei de vendedora, as pessoas que mais consumiam eram publicitárias e advogadas. E, aí, eu comecei a mandar os bolinhos de Cupcake para as agentes de publicidade, eu ligava, pedia a lista de mulheres, e mandava os bolinhos para elas irem na minha casa, para verem as roupas, e deu super certo. Só que, aí, começou a dar muito certo, a ponto de começar a sair na mídia, e eu estava na minha casa, como advogada, eu me li aqui, né? Sabem que é meio complicado você ter um estabelecimento comercial num prédio residencial. Então, eu comecei a ter uma certa visibilidade, e isso começou a virar um problema. Então, o que aconteceu? Me denunciaram, e eu tive que tomar uma atitude de desistir ou de continuar. Então, eu achei essa casa, e eu decidi ir para a rua, com o CNPJ, especializar, não era o momento, eu não tive tempo para planejar isso, isso aconteceu por causa dessa denúncia, enfim. Então, aí, a gente, meu marido também me apoiou bastante, e a gente começou a cometer alguns erros empresariais, de pegar empréstimo em nome de pessoa física, investir tudo nessa história, não teve o planejamento. A loja em si teve muita adesão, deu super certo, mas, pessoalmente, a gente não estava tendo saúde financeira. Então, ao final de dois anos, eu fiquei dois anos na minha casa, dois anos e meio na rua, a gente decidiu fechar justamente por essa questão financeira pessoal, só que aí já não eram mais as 4 mil libras que tinham sido roubadas, era uma dívida de meio milhão de reais. E eu, mais uma vez, me vi diante de uma questão financeira, só que eu já estava tendo insights que me levariam em seguida para a economia compartilhada. Nesse momento, eu procurei uma coach, e essa coach disse que eu precisava ir para São Paulo fazer um curso livre, como o Empretec que tem aqui, que duraria uma semana, que era uma imersão, e eu achei aquilo uma loucura, eu colocava com dívidas e ela me pedindo para fazer um curso, eu não tinha esse dinheiro, o curso custava R$ 1.500. E ela falou, se vira, você vai entender depois, parcela no cartão de dois vezes, mas vai fazer esse curso. Eu fui. Quando a gente chegou lá, todas as pessoas tinham um projeto, eu não tinha projeto, eu não sabia, ela não me contou que eu teria que apresentar um projeto. E aí eu achei que eu, bom, fui perdida aqui nessa sala, não estava no momento certo, e o curso era de segunda a sexta, a sexta-feira era banca, quarta-feira, eu não tinha projeto, não tinha produto, eu só pensava nas questões da minha empresa, que estava convalescendo lá nos últimos seus filhos. E aí eu tive um site, mais um site, que tem a ver também com recursos, que ali naquele momento eu não tinha dinheiro, mas eu fiquei pensando, sem dinheiro, o que me resta? E o que me resta naquele momento era eu mesma, era o que eu poderia ter de habilidades, é o que as pessoas poderiam ver em mim como um valor. E a partir desse site eu não sei o desafio no Facebook, eu fiquei pensando que todas as pessoas têm muitas coisas que elas procrastinam, que elas não querem fazer, e até usam a frase, eu pagaria para mim fazer isso para mim. Então eu propus isso. Eu propus para as pessoas pensarem o que elas me viam capazes de fazer por elas e quanto elas me pagariam. E eu fiz esse post a 1h04 da manhã, perguntando o que a pessoa gostaria que eu fizesse por ela. E aí mais uma vez existe um outro recurso que eu valorizo bastante, que é a nossa rede. São as pessoas que a gente tem, os contatos, como a gente traça a nossa trajetória. E por minha grata surpresa, eu comecei a receber um monte de solicitações, das mais variadas. Então as pessoas me propunham trabalho e quanto elas me pagariam para fazer determinada função. Algumas delas me propunham um valor muito maior do que eu cobraria, por exemplo. Essa pessoa aqui, que ela pediu para IPVA atrasado, colocar no correio, fazer algumas coisas, ela não pagou R$500,00 que eu ia cobrar, não sei, por exemplo, R$250,00. E ela me propôs um valor maior. Então, aí essas solicitações foram acontecendo, as mais variadas. De arrumar a casa, de contribuir com o trabalho. E aí ao final de algumas horas, que eu tive que encerrar, que a aula ia continuar na quinta-feira, eu tinha sapato para engraxar, sandália para trocar o salto, presentes para colocar no correio, das mais variadas, de R$5.000,00. Então, foi um recorde no curso, porque a ideia era, o desafio era pagar o curso de R$1.500,00. Então, eu acabei voltando com o dinheiro. E para a banca, eu apresentei justamente esse projeto, e uma das pessoas da banca me falou que existia uma empresa análoga, que é a Tess Rabbit, nos Estados Unidos, e fazia exatamente isso. Eu não a conhecia, mas eu entrei em contato com ela, e achei incrível entender que é um ambiente, onde é o peer-to-peer, meu primeiro contato com esse tipo de lógica, onde a demanda, a oferta, e a empresa é só aquele ambiente que vai fazer as duas pontas se conectarem. Então, pesquisando mais plataformas análogas, eu cheguei no Airbnb. E uma ideia que eu já tinha desde sempre era alugar minha casa na Copa do Mundo. Mas eu não sabia como fazer os gringos e estrangeiros descobrirem minha casa no meio de tanto do mundo. E aí, quando eu descobri o Airbnb, eu achei incrível, porque eles fariam esse trabalho para mim. Eu só tinha que realmente hospedar as pessoas. E naquele ambiente, eles mesmos fariam aquela informação chegar nas pessoas que estariam interessadas. E aí, eu me encorajei, convenci meu marido, a gente criou um perfil no Airbnb. E eu tinha alguns receios. Não são os receios mais padrões, que eu vejo no dia a dia, quando as pessoas me procuram para entender como funciona. O meu receio era que o meu anúncio não ia dar certo por causa disso. O meu prédio é muito horroroso. E eu tinha certeza que as pessoas iriam... Poxa, se elas pagam para ficar em hotel, o que elas vão achar do meu prédio. Então, eu tinha certeza. Bom, se eu conseguir pegar pelo menos um hóspede, ele vai deixar um comentário. E todas essas plataformas hoje em dia são baseadas na confiança e recomendação. Então, o meu primeiro comentário vai ser falando da fachada, eu não vou seguir da sequência, mas vamos lá. Tentei. O que eu alinhei com o meu marido é a gente não controla o nosso prédio, nossos bebês vão querer reformar, a gente não tem dinheiro, mas a gente controla da porta para fora. Da porta para dentro, desculpa. Então, a gente... Vamos pegar esse quarto. Ele é arquiteto, então ele me ajudou até com uma cenaria e tal. Vamos fazer um quarto muito lindo, o máximo que a gente consegue. E vamos destacar a questão da hospitalidade. Que o Airbnb não é uma plataforma de hospedagem, ele é uma plataforma de hospitalidade, de experiência. Então, vamos tentar converter isso. Então, a gente pegou um quarto que não estava tão bonitinho, a gente fez um quarto bem decoradinho, bacana, agradável, e criou o nosso anúncio. Com 20 dias, eu recebi uma proposta de uma família carioca que, além de querer ficar com o meu apartamento, que para muita gente é um desapego, é uma coragem muito grande, ela pediu para ficar com o meu cachorro. E aí a gente não está falando nem de objetos, né? A gente está falando de um ser vivo que geralmente quem tem cachorro é apaixonado. E aí, para as pessoas realmente acharem que eu estava louca, eu deixei meu cachorro com eles. E foi maravilhoso, porque eles levaram meu cachorro para cima e para baixo e ele aproveitou bastante. E o comentário foi super positivo. Ela não mencionou a fachada, assim como mais de 500 pessoas que já passaram pela minha casa nunca mencionaram a fachada do prédio, sempre a experiência, o que eles tiveram. E depois, quando o Ergen Bih me convidou para ir para São Francisco, eu fiz uma pesquisa e perguntei para todas aquelas pessoas que passaram pela minha casa porque elas nunca mencionaram a minha fachada, a Avenida Amazonas, onde eu moro. E essas respostas foram muito bacanas, porque era sempre destacando a questão de que isso não importa. A princípio, eu posso ter ficado assustado, mas o que importa é a experiência, é o anfitrião, é como ele me recebe. E isso só foi me motivando cada vez mais, porque eu passei de um estado de precariedade para um estado de abundância, de escassez para abundância, descobrir que o dinheiro não é o único recurso. E cada vez mais a ideia de que a gente fala muito em economia compartilhada, da posse, do acesso, começou a fazer muito sentido para mim. E eu me senti muito empoderada, porque eu sempre achei que eu era limitada por não ter o recurso financeiro. Mas a partir do momento que a economia compartilhada entrou na minha vida, eu pude perceber que a limitação é de quem só vê no dinheiro um recurso. E aí, em 2013, o Airbnb permitiu que a gente criasse comunidades dentro da plataforma, de quaisquer, comunidade surfista, comunidade de gastronomia. E eu decidi abrir, logo no primeiro dia, a comunidade de anfitriões de Belo Horizonte, porque eu entendi que isso tem muito valor. Se eu começasse a criar uma comunidade, isso lá na frente seria um recurso que eu poderia usar. Eu não sabia exatamente como, mas era uma ideia, que eu tinha de começar a construir a comunidade para lá na frente isso ter algum valor para mim. Como foi lá atrás, no Facebook, a questão da rede e tal, se mobilizar. E aí, eu continuei alugando a minha casa. Em 2014, o Airbnb me chamou para o piloto, que é a plataforma da IREC, em que os anfitriões que são expertos para ele, aqueles que são experientes, que estavam desde o início, e eu entrei quando eles chegaram aqui no Brasil, que têm bastante experiência na plataforma, poderiam receber as perguntas e dúvidas das pessoas no Help Center, e ao invés de ir para a empresa, isso vai para o celular dos anfitriões experientes. Então, nós mesmos, os anfitriões do mundo todo, a gente pode ajudar pessoas que têm dúvidas, sejam anfitriões óptidos ou curiosos. E você é bonificado, você recebe com performance, sua resposta correta, com aceita. Então, foi bacana participar desse projeto. Hoje, não tenho tanto tempo para responder tantas perguntas, mas eu sei de pessoas que largaram o seu trabalho para responder, respondem de 4 a 8 horas por dia, e recebem de 2 a 4 mil dólares por mês. Então, esse é um exemplo, né, de como receber também, te gera experiências, né, e também pode ser visto como recurso, você não teria dinheiro para comprar um bilhete da Copa, ou não teria vontade, disposição de gastar esse dinheiro com ingresso, mas o meu hóspede me levou. Então, também você vai formando uma rede, de muitas vezes você se tornar amigo, e isso tudo vai gerar para você mais recursos, né. Em 2014, eu fui para São Francisco, foi o primeiro encontro anual do AirBnB, eles me chamaram para palestrar sobre o que os hóspedes realmente querem, e daí eu fiz uma pesquisa para entender o que eles realmente querem da hospedagem AirBnB, né, o que eles buscam, e apresentei essa pesquisa. Quem cuidou e ficou com os meus cachorros, e agora eu tenho dois, foi aquele meu primeiro hóspede lá atrás, que me pediu para ficar com o meu cachorro, e que se tornou meu amigo. E a partir de então, o meu olhar, ele mudou completamente para tudo ao meu redor, assim. É tudo aquilo que é ocioso, e que tem, às vezes, o caráter de que, ah, não empresta, porque está ocioso, ou não tem uso, ou tem menor valor. Hoje, para mim, eu olho para pensar, eu posso compartilhar isso, eu posso dar um novo uso para isso, será que isso pode gerar uma receita? Seu olhar começa a ficar viciado, assim. E para tudo que você olha ao seu redor, todos eles são recursos, né? Não diretamente financeiros, mas que são recursos que podem te gerar uma receita, e aí você começa a olhar tudo ao seu redor, dessa maneira. E assim como eu fiz na minha casa, que antes era uma loja, aquela sala continuava vazia, porque eu fiz um anúncio do apartamento, mas a sala onde era a loja, ela continuava vazia, e você olha, porque o apartamento é grande. Então, mesmo com o anúncio do AP, eu fiquei olhando para essa sala, o que essa sala pode ser. E aí, eu pensei em transformar o que era a sala de roupa em cozinha, o que era o provador da loja em banheiro, e o que era a sala, o quarto com cama, e criei um outro anúncio, um segundo anúncio dentro do meu próprio apartamento, transformando em dois, ao invés de um, apenas, podendo alugar simultaneamente. E mais que isso, eu olhei para ele e pensei, será que é só hospedagem? Será que ele não pode ter outros? Então, eu criei um anúncio onde a pessoa me falaria para que ela quer usar o meu apartamento. Eu não ia determinar que ele é só de hospedagem. E ela iria dizer quanto ela quer me pagar, pensando naquele formato que deu certo lá atrás. Então, a pessoa me escreve, diz para que ela quer usar o meu anúncio, meu AP, no caso do Loft, e diz quanto quer pagar. Mais uma vez, as pessoas são bem razoáveis. E aí, elas alugam para fazer jantares, workshops, grupos de discussão. Então, quando não está alugando, o senhor pode estar funcionando para foto, muito fotógrafo, aluga. E a partir daí, eu comecei a querer compartilhar mais e mais. Comecei a trabalhar no Guajajaras Coloco, que tinha esse nome. E conheci o Lucas e o Bruno, que são meus sócios hoje no Guaja. Eu acabei me envolvendo no projeto, no planejamento do que seria o Guaja Casa. A gente ficou oito meses. Dessa vez, eu não fiz como a Cupcake, que eu fui empurrada e não fui planejar. Ao contrário, a gente planejou junto oito meses, construindo o que seria o conceito e o que seria o Guaja Casa. O Lucas, ele estava muito apaixonado com o conceito do anti-café, que tem, né, que existe em Paris, que você não paga pelo consumo que você consome, você paga pelo tempo de permanência. Então, a gente decidiu trazer esse conceito para cá também. Então, o Guaja, ele funciona por hora ou por dia e com consumo incluído. A gente tem um chefe que faz a comida ao longo do dia, né, estilo brunch, comidas caseiras ao longo do dia inteiro, de oito a seis da tarde, que você paga pelo tempo que você fica. Porque as pessoas, elas gostam muito de trabalhar no ambiente do café, mas o café nem sempre é friendly, né, se você não consome, fica aquela pressão. Às vezes a tomada é fechada, você tem aquela pressão e não se sente tão à vontade mais que isso. Você não se conecta com outras pessoas. Seria muito estranho se abordar uma pessoa no café e falar e aí, você está trabalhando por quê? Mas já no coworking, isso não é estranho, é ao contrário, né? Ali você é convidado a perguntar, a conversar, a se conectar com outras pessoas. E mais uma vez, o coworking, o seu recurso maior e mais valioso não é a exceção do espaço, porque ela é limitada em metros quadrados, né? É a comunidade, são as pessoas, esse que é o maior valor e aí ela já se torna mais limitada e escalada. Então, o Guagem é assim, ele funciona, é uma comunidade que paga pelo tempo de permanência, é uma plataforma de cursos, as pessoas podem empreender, ou seja, elas podem não ter o recurso na casa delas ou em outro lugar, mas elas podem alugar pouco tempo e empreender lá dentro, fazer o seu curso, cobrar suas ideias, de regressos, do workshop, exposição, o que ela quiser, o que ela decidir fazer. E à noite, a lógica, a partir de seis da tarde, muda, se transforma numa vulgueria e brinqueria e aí é como o Starbucks, se você quiser levar seu computador e trabalhar lá é de graça, mas aí você paga pelo que você consome. E aí, pensando no tema que eu fui convidada para falar e para fechar, eu fiquei pensando quais são os desafios da economia colaborativa, a gente vê falando muito sobre regulamentação, legislação, esse é um assunto muito importante, de fato, mas para mim, que vivencio isso no meu dia a dia, eu percebo que existem outros desafios, mais comportamentais e filosóficos, talvez, que também é interessante a gente pensar. Será que a gente confia no outro? Porque isso é uma base para qualquer plataforma e negócio na economia colaborativa. a gente está preparado para confiar? Para o Airbnb, isso é um desafio muito grande, eles falam que no Brasil isso é duro de vencer e a gente entende por quê, a gente vive num país violento, mas a tendência é todos os negócios serem baseados na confiança. Será que a gente está preparado para confiar no outro? Será que a gente é capaz de desapegar das coisas? Eu pergunto isso porque todo mundo, tem mais de quatro anos que eu sou anfitriã e a primeira pergunta que todo mundo me faz, 99% é e as suas coisas? Essa é a frase que todo mundo pergunta. Onde fica as suas coisas? Onde você guarda? É trancado? Bom, 500 pessoas passaram pela minha casa e nenhum alfinete tuiu da minha casa. Porque a base da confiança é você confiar, né? A relação, se você confia, te dá confiança e me troca. Então, você abre as portas da sua casa para um estranho, eu acho que ele se sente tão... Ele sabe que ele está no lar de uma pessoa, né? Então, ele devolve com confiança também. E isso é muito maravilhoso. Agora, será que a gente é capaz de desapegar das nossas coisas e compartilhar com as outras, correndo risco de quebrar, de... do tempo, né? Aquilo deteriorar com o tempo. Será que faz sentido a gente adquirir coisas e guardar e não compartilhar? Uma pessoa perguntou para mim assim, nossa, o que é o objeto que você mais ama na sua casa? Eu disse que era um espelho, que a minha avó me deixou como herança. E aí, ela falou assim, nossa, então esse você vai guardar. Esse é o que eu mais vou deixar exposto, porque se eu guardar no meu armário, nem eu vou ver ele. Qual foi o sentido disso? Né? Será que você se interessa pelo estranho? Hoje a gente vive num mundo tão intolerante que eu pergunto se as pessoas estão interessadas em conversar com quem não conhece, a entender uma outra lógica, uma outra cultura, a dividir o lençol com uma pessoa que você não conhece, mesmo o lençol que você vai lavar, vai lavar de novo, né? As pessoas acham, algumas pessoas acham isso muito desapego. Eu já não vejo dessa forma, mas é um grande desafio. E será que a gente quer dividir o que é nosso? Seja o tempo, o nosso conhecimento, as nossas coisas. Será que a gente valoriza as experiências mais que as coisas? Que é uma tendência também a gente ver cada vez mais pessoas consumindo experiências. e será que a gente quer consumir menos? Então, acho que esses são os desafios da economia compartilhada, para mim, que eu vivencio e tenho esse debate todos os dias. E uma lição para mim é que o ocioso, sim, é aquilo de grande valor, pode ser transformado, compartilhado, seja a sua habilidade, o seu conhecimento, a sua rede de pessoas, a sua solidariedade, enfim, eu acho que a gente vai começar a compartilhar coisas que ainda não existem, ainda plataformas compartilhando. E eu acho que a minha grande descoberta, assim, ao longo da minha trajetória, que eu tive que me reinventar em alguns momentos, são duas, assim, primeiro que toda reinvenção te leva para um lugar melhor do que você estava anteriormente. Isso é fato, talvez porque você se conecte mais com a sua essência. A falta de recursos óbvios ao seu redor e externos faz com que você olhe para dentro e veja o que eu tenho de maior valor, o que as pessoas percebem como valor e que esse pode ser o seu maior ativouro. É isso. Obrigada. Boa noite, gente. Meu nome é Max Oliveira, eu sou um dos fundadores da Max Milias que eu vou explicar melhor agora. Pele para ver, eu achei bacana essa experiência como um usuário desse mundo do compartilhamento, eu achei legal. Eu não sou especialista no economia de compartilhamento, eu tenho a experiência de uma empresa que atua, de certa forma, nessa área. Eu não sei se conceitualmente lá, no ponto no I vai entrar ou não vai, mas a gente entende que, de certa forma, a gente está inserido nesse novo mercado que está cada dia mais forte mesmo. De duas formas, está inserido como marketplace, essa palavra está ficando mais, todo mundo que conhece esse conceito de marketplace ou não, todo mundo conhece? Essa palavra está sendo mais falada muito de startups, de negócios, de tecnologia, que é uma plataforma que ela falou assim, você só conecta os dois peer-to-peer. Esse só é um mundo de coisas, só é uma questão de só, mas, de certa forma, você faz isso, você conecta um cliente com outro cliente. Nossa plataforma, ela faz isso, é um marketplace para conectar pessoas que querem vender e passar, desculpa, comprar e passar as eras mais baratas com pessoas que querem vender e ter as milhas. Então, a gente não tem esse estoque de milhas, a gente não compra e vai vender para você, a gente não tem empresa que faz isso, não, a gente conecta quem tem e quer comprar. Tem seu conceito de marketplace. O Airbnb, de certa forma, também é isso, a gente conecta pessoas que estão viajando com outra pessoa que fornece o seu apartamento ou a sua casa, você está conectando essas pessoas e fazendo negócio dessa intermediação. e aí eu vou falar um pouquinho aqui, primeiro sobre o negócio, entender que ponto está o negócio, um pouquinho como a gente enxerga os nossos clientes e depois eu vou falar um pouco sobre as interessantes do compartilhamento que é como que se influencia as empresas tradicionais. O Airbnb é um negócio muito grande na questão das hotelarias. Então, essa que vai ser minha apresentação. Então, começando, a gente, a Max Miros começou em janeiro de 2003, tem três anos e meio, hoje nós estamos com 50 pessoas na equipe e são três sócios que estão dando o cuidado de gestão, o cuidado de operações e o cuidado de tecnologia. Então, a gente já, um breve histórico. No primeiro ano nosso, a gente já ganhou o prêmio da Infisam de Startup Promissora do Ano, que era uma ideia nova, totalmente diferente, que foi bacana pra gente. Em 2014, a gente entrou no programa do Startup Brasil, o programa do governo federal, que a gente foi apoiado pelo Ministério da Tecnologia. Em 2015, a gente foi listado pelo Exame.com.br uma matéria lá como uma das 15 empresas mais inovadoras de 2015, junto com o Uber e outras empresas bem maiores. E foi bem legal e em 2013, a gente alcançou até então mais de 100 mil passagens de alas vendidas pelo intermédio da Max Miros. Então, como que funciona? A gente, realmente, conecta as pessoas, tá? quem quer comprar passageiro barata, ele faz uma pesquisa comparativa dos preços do nosso site, vai explicar isso que é melhor, com quem quer vender as milhas. Então, a gente tá ali no meio dessa interseção dos dois clientes, porque vendeu dois lados. Então, a gente explicando um pouco melhor, pra você entender o modelo do negócio, a pessoa que tem a milha, a pessoa que tem a milha, ela entra na plataforma, no site, maximilhas.com.br e cadastra a milha como se você estivesse vendendo um telefone no mercado livre. Você fala lá, eu tenho tantas milhas de tal companhia aérea e eu quero vender por tanto. Obviamente, a gente mostra pra você seu valor, você tá próximo do que tá cadastrado no site hoje em dia. Tem várias pessoas vendendo. Se você quiser vender dez milhas por quinhentos reais, você não vai conseguir porque tem pessoas vendendo por duzentos e cinquenta, quinhentos e oitenta. Você toma essa referência. Mas você escolhe, então, a milha é sua. A milha não compra a milha de você. Ela vai te preocupar e anunciar a sua milha na nossa plataforma. Então, você escolheu o seu valor. Como que a gente faz pra achar um comprador com as suas milhas? A pessoa que quer viajar, ela não tá indo lá atrás da milha, provavelmente dito. Ela quer, é o boulder, ela é a viagem, Sendo mais oportuno até a experiência. A gente pensa muito de pesquisa. Eu quero viajar pelo horizonte de Salvador, tal dia. Aí a gente mostra o comparativo do valor com o corpo pequeno ali. A gente mostra todos os voos na companhia aérea, igual o Santana, Voa Azul, todas as nacionais. Então, quanto que tá o valor da companhia aérea e quantas mil milhas são necessárias pra aquele voo. E a gente mostra, tem uma pessoa, a melhor oferta pra essa quantidade de milhas é X. Então, se o voo tá, no exemplo ali, o voo tá a mil e quinhentos reais. Isso aqui tá a sete mil milhas. Eu tenho pessoas vendendo sete mil milhas por trezentos reais. Aí, se você compra dentro da plataforma, a gente pega as minhas. Essa pessoa emite a passagem pra você e você viaja economizando aí no mil e duzentos reais. Só que, de vez em quando, a passagem não tá mais barata com milhas, porque a passagem conta cem reais e dez mil milhas. A gente mostra isso pro cliente. A gente mostra, essa passagem é melhor comprar na companhia aérea. E o que eu compro? É assim que funciona o negócio. Alguém já conhecia? Muita gente conhecia aí? Não? Mas é difícil. É uma coisa que eu tenho impressionada. A gente tem crescido muito. A gente tem 300% no ano passado, a gente tem 300% de novo. Mesmo assim, pra ser muito grande, você vai ver, ninguém conhece ainda assim. Impressionante. Mas é, então a gente, o nosso foco foi sempre em trazer uma experiência legal pro usuário. E isso fez a gente crescer. Então a gente hoje não tem campanhas de marketing muito grandes mesmo, que são custosas, mas a gente tem assim, o nosso próprio cliente trazendo o próximo cliente. E a gente tem uma, não sei se você conhece uma tecnologia mundial pra analisar, que o consumidor analisa a empresa, chama NPS, que é a Métrica Motor Score, que é uma variação que ele faz. De 0 a 10, ele recomendaria a empresa a algum amigo. E é um cálculo meio difícil, não é só o percentual não. A gente calcula quem que são as pessoas que estão recomendando a empresa e quem que está falando mal da empresa. Gera um percentual que é só a métrica mundial. A gente tem hoje com os compradores 81% nessa métrica, com os vendedores 82%. Isso é referência se pensar em todas as empresas que são sempre bem menores. A 575 já é excelência, sabe? Ou seja, o nosso foco sempre foi trazendo uma experiência legal pro usuário. E a gente consegue, as pessoas consigam compartilhar suas mídias, né? Tem gente que tem muito mais mídias que consegue utilizar e tem gente que não tem mídias. Então a gente conseguiu pegar a necessidade desses dois usuários e fazer um negócio interessante para os dois usuários. E aí eu vou entrar agora, vou colocar muito, na questão que eu acho interessante é como que influencia para as empresas do setor. Então a gente tem uma propriedade de direitos e esse assunto é muito interessante porque a venda de redes ainda não é regulamentada, eu fico orientado isso depois das outras instituições. Mas assim, o que a gente tenta fazer é, então, primeiro a gente tem que mostrar como que a gente agrega valor para o consumidor final. O comprador, que tem uma noção, a economia média de uma passada que ele compra na MaxMid é de 600 reais por compra. Então, ou seja, está agregando valor, o cara está viajando, muitas vezes a gente possibilita o viário da pessoa. E o cara está vendendo as medidas e às vezes está recebendo dinheiro, então está agregando valor. A gente fica pensando, poxa, qual é a companhia aérea? Qual é o motivo de fidelidade? Como está sendo isso? Então a gente faz alguns estudos lá também. E a gente tem algumas perguntas quando a pessoa compra, quando a pessoa vende e vende e vende com a gente. Então uma das perguntas é, qual é o motivo da sua viagem? A gente vê que a plataforma hoje 60% das compras é a lazer. E aí, a trabalho, 31% são pequenas empresas, autônomos, são pessoas que muitas vezes não pagam qualquer valor na passagem aérea, né? E é o contrário do mercado como um todo. O mercado é 60% a 70% são pessoas jurídicas comprando empresas e 30% a 40% são pessoas físicas. Por que? A gente focou sempre atender pessoas físicas. Não que a gente não atende as empresas, até atende, não atende o produto específico para elas. O que a gente quer é facilitar que pessoas que não conseguiriam viajar vão conseguir devido a esse novo modelo de negócio. E aí a gente chega a outra questão que é interessante é, a gente pergunta para a pessoa, se você não pudesse comprar esse voo pelo preço encontrado aqui na MaxMilus, o que você faria? Aí a gente tem que 37%, ou seja, mais de um terço das pessoas falam que não viajaria. Então é que legal para a companhia aérea, porque no primeiro momento você pensa, poxa, isso não é legal para a companhia aérea, a passagem estava em mil reais, o cara com um pouco de 300, a companhia aérea perdeu o dinheiro aí. Mas não, porque tem muitos assentos disponíveis nos voos, e se esse cara não fosse viajar, a gente foi receita imaginar a companhia aérea. Então é uma pessoa que não viajaria que pagou, porque quando a gente é passagem de comidas, a companhia aérea também recebe o dinheiro. Menor, mas é certo. E a gente tem a nossa base, quase 40% das pessoas falam, se não fosse esse preço não viajaria. Então se for passada realmente caras, então mil, mil e quinhentos reais, ele compra a plataforma de 700, para o preço. Ele fala, 700 reais eu tenho. Então a pessoa que tem relacionamento à distância, que ia visitá-lo com uma vez a cada três meses, é para MaxMidas que consegue visitar todo mês, esse tipo de cliente que é o nosso foco. E apenas 8% das pessoas que compram, eu falo, não, eu comprei a vez igual mesmo. MaxMidas foi legal, me fez economizar um pouco, mas eu viajaria. Se não fosse MaxMidas eu pagaria o valor da companhia aérea. E esse caso sim, é para a gente estar com a companhia aérea. É um cara que pagaria os mil reais e acabou pagando só 500, 600. Mas são 8% da base hoje. E por fim, é como que a gente influencia o mercado de milhas em si. Porque a gente sabe que quando as milhas expiram, o programa de fidelidade tem um lucro maior, porque ele não tem que ter um gasto naquelas milhas. E aí você pode pensar, poxa, então MaxMidas está prejudicando esse programa de milhagem, porque a galera não vai deixar mais esperar a milha, vai vender. E a gente vê que na verdade não. 5% das milhas cadastradas no site estão próximas a esperar. 45% são milhas novas que o cara adquiriu nos últimos 3 milhas. Por que? A gente está fazendo é trazer atenção, igual você que não tem nada que ficou, pô, percebi que isso aqui gera valor, você conformou seu quarto, você fez dois quartos agora. Então a gente faz isso, a pessoa tem um pouquinho de milha, aí ela começa a vender uma vez, e fala, legal esse negócio. Pô, aí liga no bar e vê que tem muito mais pontos que ele imaginava. Ele começa a gastar tudo em cartão de crédito, aí pega um cartão melhor, aí abastece no plano de vantagem, que ganha o ponto, aí compra, não sei aonde, aí tudo na vida do cara ele tem milhas. Aí ele começa a entrar muito ativo e vender muito milhas. Então ele está aumentando no mercado. Então muito mais do que fazendo com as pessoas se deixarem esperar, não deixem esperar. Porque as pessoas se deixarem esperar normalmente elas não estão muito conectadas a isso, não dão muito valor. Então é assim que a gente enxerga a influência nos nossos stakeholders aí, nas companhias elas para a metibilidade. Eu acho que pode ter muita dúvida que é um pouco complexo porque é um conceito, mas eu passo para a próxima frase. Aplausos Aplausos de engajar e explorar o trabalho humano no capitalismo presente, no capitalismo contemporâneo. De modo que na minha fala de alguma forma eu vou trazer uma perspectiva, um ponto de vista, uma visão um pouco alternativa, talvez a experiência daqueles que estão inseridos aí, vivendo a realidade da criação e da inovação no ponto de vista das startups ao tratar do tema dos grandes conglomerados da economia de compartilhamento no que diz respeito à forma de contratação e exploração do trabalho humano nesses modelos. Então, me perdoem aí a visão alternativa, o contraponto e eventualmente considerações que vão trazer dimensões um pouco diferentes daquelas que estão exploradas na fala dos que me empreenderam, o Max e a Renato, mas, de todo modo, eu acho que é uma, digamos, uma dimensão necessária uma vez que a gente vai tratar aqui de desafios e potenciais questões que os modelos de economia de compartilhamento vão trazer para o mundo das relações humanas e, nesse caso, especificamente para o mundo das relações de trabalho. De certa maneira, eu organizei minha fala aqui pensando essencialmente na ideia que está por trás dos modelos de economia de compartilhamento, que é uma ideia extremamente positiva em relação às, digamos, às recolocações ou redescobertas das formas de se relacionar com o próprio trabalho e com a sociabilidade em sentido amplo, acho que, a despeito de uma variedade conceitual, o que o Lucas fez referência, por trás de toda, digamos, a construção de um modelo de economias de economias mutualizadas, solidarizadas, de compartilhamento, tem uma boa ideia, uma ideia que a gente não pode desconsiderar, que é uma ideia justamente de refundar uma relação com tempos ociosos, com saberes não usados, com objetos não aproveitados, numa relação comunitária que é uma relação potencialmente construtiva com vistas, sobretudo, das relações de trabalho. É uma ideia positiva, como muitas são no mundo das relações de trabalho, mas esse mundo especificamente das formas de engajamento das energias humanas para a realização de atividades é um campo minado, e é um campo minado a todo tempo. Às vezes, boas ideias vão repercutir em práticas nas relações de trabalho que não necessariamente correspondem àquela ideia e ao jeito original por trás desses modelos. E eu vou falar um pouco desse lado mais obscuro, mais sombrio dessas relações ao reinseri-las nos contextos de reconfiguração das relações de trabalho no capitalismo contemporâneo. Meu ponto de partida, que, aliás, é meu ponto de partida praticamente em todas as falas e em qualquer tema a que me convidem a falar, é o fato do mundo do trabalho que é um fato extremamente significativo na contemporaneidade, o fato de que o mundo do trabalho ainda é um mundo de extrema miséria e pobreza no capitalismo global. Metade dos trabalhadores e trabalhadoras do mundo vivem com menos de 2 dólares por dia. Isso quer dizer basicamente que 1 bilhão e 750 milhões de pessoas no mundo ganham menos de 60 dólares por mês, o que dá em uma conta generosa R$ 540 por mês por aí, R$ 540, e sustentam família com base nisso. Por mais que isso não pareça dizer respeito especificamente até esse possa ser um elemento a fomentar novas economias, o fato é que esse é um ponto de partida para que a gente analisa o mundo global das relações de trabalho e ao mesmo tempo um ponto que tem como conceptar ou como segmento um mundo de extrema concentração de renda que é um mundo do qual fazem parte todas essas formas alternativas de organização das relações de trabalho e da economia. Não quer dizer que está tudo perdido e que é um panorama exclusivamente sombrio, mas talvez já dê um indicativo de como as coisas vão repercutir nesse campo minado que é o campo das relações de trabalho. e para tentar entender um pouco esse conceito ou como os conceitos e os arranjos das economias de compartilhamento vão repercutir nas relações de trabalho eu vou fazer um resgate muito breve aqui do que é o direito de trabalho, como é que se regula as relações de trabalho humanas estabelecidas a partir do século XIX com a evolução industrial e no direito de trabalho e de como isso de alguma forma é mexido radicalmente no capitalismo contemporâneo e se é possível correr para algum lugar no momento de passado, presente e futuro à luz dos desafios da economia de compartilhamento. Bom, para falar um pouco de passado, se a gente pensa no modelo das relações de trabalho fundadas à luz do industrialismo clássico que você tem lá uma concentração muito grande de capital e de poderes econômicos uma figura de uma grande empresa em que todos trabalham executando tarefas massivas e repetitivas e digamos tendo a sua criatividade a sua energia transformadora completamente alijada ou sequestrada por um modelo de trabalho que fragmenta desde o indivíduo submetido a horas de trabalho intensificadas em relação à forma de exploração submetidos a uma autoridade direta que vai determinar os movimentos corporais como é que o trabalho vai se desenvolver e digamos controlar em absolutos corpos submetidos ao trabalho na indústria moderna esse modelo da origem do ponto de vista do direito com base na formação de identidades coletivas o surgimento do movimento sindical e de uma consciência de classe que vai dar origem às lutas sociais do século XIX que vamos conduzir ao direito do trabalho que é ao contrário da economia de compartilhamento que hoje é muito percebida em seus potenciais porque o trabalho atualmente vive um momento de crise profunda sobretudo quando a gente pensa no caso brasileiro no governo interino de transição e nas suas investidas para a desconstrução dos padrões de proteção do direito do trabalho brasileiro a gente vê que vivemos momentos muito distintos em relação a formas que tem um potencial celebrado o direito do trabalho nasce nesse momento fundado num conceito em relação ao qual o capitalismo tardia sobretudo nas últimas décadas de certo modo desenvolveu uma aversão que é o conceito de subordinação toda a terminologia que a gente vai ver no momento seguinte está por detrás dessas economias de compartilhamento vão de certa maneira expressar uma rejeição absoluta em relação a essa ideia de ser subordinado a alguém a terminologia própria dessas formas alternativas de organização da economia vai incorporar por exemplo um vocabulário que vai de alguma forma tratar as pessoas como colaboradores encontrar pessoas que estão no mesmo ponto de vista no mesmo pé de inserção social e estão lá tratadas numa chave diferente daquela que correspondia ao ontem da relação de trabalho bom ao mesmo tempo em que muito disso pode ser verdade muito disso também é uma estratégia digamos uma estratégia retórica eventualmente utilizada por grandes conglomerados internacionais para obscurecer um pouco relações de trabalho que ainda são fortemente marcadas por características parecidas com o modelo industrial no qual foi forjado o direito do trabalho e o sistema de proteção social fiz referência lá ao século XIX e no século XX um princípio básico que também está por detrás das economias de compartilhamento vai sustentar os chamados sistemas estatais de proteção social que são as previdências públicas e o direito do trabalho ao redor do mundo a ideia de solidariedade uma solidariedade que nesse momento se faz intergeneracional e abstrata ou seja de alguma forma quem trabalha trabalha também para sustentar quem não pode trabalhar quem é doente quem é velho quem não é digamos quem não está lá nas mesmas condições de quem trabalha está ativo no mercado de trabalho é sustentado por uma rede de solidariedade que vai garantir que essas pessoas se insiram e tenham vidas dignas ainda que em um quadro de subordinação ou digamos de necessidade compartilha-se de certa maneira o risco social que as existências humanas do trabalho vai representar essa é uma ideia que floresce no século XX e se torna o pilar do Estado Democrático de Direito na sua face social ao longo do século XX e vai sustentar muito do que se constrói como direitos que são direitos fundamentais e os direitos trabalhistas em última análise são alçados à condição dos direitos humanos no plano internacional e por essa razão passam a figurar os textos constitucionais é direito da mais alta importância para todos os países do mundo e o presente nos coloca sobretudo depois da década de 70 diante de um modelo de mudança radical nas formas de organização das relações de trabalho que vão abandonar um pouco aquela perspectiva de massificação e repetitividade no trabalho para estimular de alguma forma novas relações dos sujeitos que trabalham com aqueles que de alguma forma organizam o mundo do trabalho e exploram exploram aqui no sentido de recebem os benefícios da força de trabalho lucro gerado pelo trabalho de alguém aqui no chamado capitalismo tardio ou capitalismo após década de 70 a gente parte de um modelo chamado fordista de produção está lá dentro de um padrão de repetitividade chamado modelo toyotista de produção que vai justamente estimular essa nova forma de engajamento dos sujeitos no trabalho dentro desse novo quadro esse vocabulário ou essas práticas de gestão no mundo do trabalho contemporâneas são práticas de extrema complexidade que vão repercutir fortemente nas formas de organização e nas ideias por detrás das próprias economias de compartilhamento mas ao mesmo tempo elas vão do ponto de vista desse edifício que eu fiz referência anteriormente de proteção social e de regulação das relações trabalhistas ter uma digamos uma vontade de alternativas ao modelo estabelecido que é uma vontade que de certo modo vai desconstruir garantias que de alguma maneira fizeram surgir lá no século anterior no século XX ainda sobretudo a partir da década de 50 até a década de 70 um modelo que fez com que na verdade nas relações de trabalho emergisse um binômio que é um binômio fundamental para quem afira de alguma forma ou recebe os lucros do trabalho alheio o trabalho humano no século XX foi afirmado como não mercadoria isso do ponto de vista da proteção internacional resta muito claro nos diplomas digamos centrais da proteção humana no século XX que vão estabelecer um padrão de proteção mínimo padrões que devem se aplicar às relações de trabalho para que se considere a dignidade na forma de prestação dessas relações associando essencialmente dois polos e aqui eu vou falar como um tio do Homem-Aranha poder e responsabilidade quem tem muito poder econômico tem que ter necessariamente responsabilidades sociais em relação ao trabalho que gera essa riqueza e aqui falando do ponto de vista mesmo da economia liberal nos seus fundamentos se a gente colar no Adam Smith a primeira medida da riqueza humana sempre será o trabalho não há como fugir dessa realidade não estou falando aqui necessariamente de uma perspectiva crítica digamos das leituras posteriores mas o fato é que o século XX lega à humanidade esse pilar duplo que faz com que alguém que receba os benefícios do trabalho humano tenha necessariamente arcar com responsabilidades correspondentes de modo que se eu quero ser uma grande multinacional uma grande empresa de fato em algum momento eu tenho que conceder algum tipo de benefício que corresponda a uma responsabilidade em face dos riscos e dos danos a que esses trabalhadores estão sujeitos e o que a economia de compartilhamento tem a ver com isso? Bom, pude trazer essa ideia que os meus colegas que falaram antes me desenvolveram muito bem de um compartilhamento de experiências e fazer reencontrar universos que são universos de uma eventual mutualização compartilhamento solidariedade por detrás disso dessa ideia positiva muitos elementos mais complicados dentro desse novo padrão começaram a aparecer e aqui eu vou me recordar especificamente ao caso do Uber que talvez seja o mais chamativo no contexto das economias de compartilhamento tanto pela expressão que o Uber tem quanto pelos conflitos nos quais ele se insere e talvez até mesmo por não ser mais uma plataforma de economia de compartilhamento muito mais uma digamos uma relação concentrada de poder com eventualmente empregados reconhecidos nessa perspectiva o Uber é essa plataforma todo mundo conhece o Uber ao contrário todo mundo conhece o Uber de alguma maneira o Uber atualmente é uma multinacional avaliada em mais de 50 bilhões de dólares uma gigante no universo das corporações e que tem acho que mais de um milhão quase um milhão e meio de motoristas compartilhados divididos por uma série de cidades do mundo e que começou a enfrentar aquilo que era inevitável em relação às economias de compartilhamento elas se pretendem plataformas virtuais nas quais as pessoas apenas se encontram mas passam invariavelmente no caso do Uber isso resta muito claro é muito claro a exercer poder determinando como essas relações de trabalho vão se desenvolver o Uber controla uma série de coisas dessas relações de trabalho controla o tipo de carro que tem que existir controla digamos o tipo de serviço a ser prestado controla também pelos resultados a avaliação aquelas estrelinhas lá que você põe no final de uma corrida do Uber serve como um instrumento de controle em relação a qualidade do serviço prestado e se torna um fenômeno mundial pela qualidade mesmo da prestação de serviço segurança economia direta mas ao mesmo tempo passa a conviver com reclamações de natureza trabalhista ao redor do mundo desses motoristas que estão lá dirigindo para esse prestador de serviço para essa plataforma que supostamente nasce como uma economia de compartilhamento e essas ações começam a indicar algumas coisas que não estavam aí no script das economias de compartilhamento e que dizem respeito justamente aquele modelo anterior que associou poderes a responsabilidades o Uber a despeito de dizer injurar para todos os lados aos quatro ventos que não é responsável que é só um espaço de encontros passa a exercer controles cada vez mais específicos e a exigir daqueles motoristas o cumprimento de uma série de aspectos que são aspectos típicos das relações de emprego lá do modelo anterior e as primeiras ações trabalhistas do Uber vão aparecer justamente nos Estados Unidos que é um lugar que muita gente acha que não tem dia de trabalho que pode tudo ou digamos é o reino da liberdade absoluta da iniciativa econômica nada disso não é a gente os sindicatos são fortes os Estados Unidos tem lá ações coletivas em relação ao mundo do trabalho que são ações significativas e foi de lá que saíram as primeiras ações uma delas no meio do ano passado que é uma ação coletiva que foi admitida por uma corte em São Francisco tudo acontece em São Francisco nesse universo e que de alguma maneira vão as cortes americanas sinalizam na compreensão de que é preciso proteger esses prestadores de serviço uma vez que cada vez mais e sobretudo em extracão de Uber as pessoas passam a digamos tirar o seu sustento basicamente ou viver por conta dessa forma de trabalhar por meio desse aplicativo ou dessa plataforma uma série de ações judiciais individuais vão se seguir e progressivamente as cortes americanas começam a admitir que há de fato por detrás dessa suposta plataforma uma relação empregatista efetivamente estabelecida e é uma relação empregatista que no caso das formas contemporâneas da relação de trabalho até tem algo de muito tradicional sabe o Uber tem na digamos na concentração específica em torno de um digamos de um centro de poder estabelecido algo que até é difícil de achar nas relações tradicionais do mundo da produção atuais se a gente por exemplo morde um sonho de valsa ou digamos põe uma camisa qualquer aí por detrás desse produto tem uma cadeia muito mais complexa de relações de trabalho do que propriamente aquela que o Uber lança o Uber está lá concentradamente controlando ainda de forma difusa por meio de redes locais mas controlando de maneira imediata não tem nenhum integral entre o Uber e o motorista que presta serviço lá por meio da plataforma então foi até fácil para o Uber difícil é responsabilizar na cadeia de produção o sonho de valsa que tem o chocolate que está lá sendo produzido com trabalho infantil num país africano que vai passar por 14 digamos degraus no mundo da produção até chegar aqui esterilizado de toda precariedade na exploração do trabalho no momento posterior essas ações em relação a economia de comportamento especificamente ao Uber começam a aparecer e as respostas são respostas que de alguma maneira visam conceder direitos que foram considerados direitos básicos ao longo do século XX que são direitos relativos ao compartilhamento social dos riscos na mesma chave na mesma tecnologia que a previdência social nada mais é do que compartilhar riscos sociais você trabalha enquanto pode e o dia que não puder você tem um sistema formado com base em cotizações do Estado dos trabalhadores e dos empregadores que vão garantir que você possa não trabalhar se você não se tem um trabalho que você possa digamos gozar de uma licença saúde tudo isso faz parte desse sistema de proteção social que de alguma maneira deve ser na visão digamos de um Estado de direito o que vai contextualizar as formas de exploração do trabalho é claro que existem podem existir eventuais vantagens digamos de um escape em relação a isso são as reduções imediatas de custo e eventualmente ganhos nominais para quem recebe limpo aqui sem os descontos trabalhistas e a normatividade social que se aplica a essas relações mas se a gente pensa como um sistema fundado num princípio de solidariedade é digamos uma rota de fuga que compromete o sistema como um todo a gente pode viver com base nessas relações privadas e digamos desvestidas dessas proteções estatais que foram sendo formadas ao longo do tempo é possível já foi possível no passado relações privadas determinando dentro de arranjos não contratuais fundados exclusivamente na confiança individual relações que são relações digamos de aliança e de um engajamento total e você tem lá parceiros colaboradores e todo mundo lá colocado dentro do mesmo pé a gente já viveu esse quadro de uma liberalização absoluta das relações de trabalho que a gente já viu o resultado que ele teve que gerou essencialmente as lutas sociais que vão trazer que vão trazer ou dar origem ao direito do trabalho mas eu não queria terminar numa nota tão pessimista porque ao mesmo tempo a recuperação dos sentidos originais do que são as economias de compartilhamento eventualmente colocadas num outro contexto ou trazidas aqui em menor proporção ou em escala efetivamente de compartilhamento dos tempos livres dos saberes e em formatos que sejam formatos comunitários que vão redescobrir a solidariedade e que vão talvez sair um pouco do signo da concentração de rendas e capitais e das grandes multinacionais controlando a forma como o trabalho humano é prestado talvez exista um potencial efetivo de uma redescoberta uma recolocação das formas como os indivíduos lidam com o trabalho no mesmo caso também e eu coloco tudo isso no mesmo contexto das economias solidárias eventualmente das experiências do trabalho cooperado e as cooperativas de trabalho tudo tem um potencial significativo o que eu acho que a gente não pode fazer aqui e esse é o meu contraponto essencial é talvez não perceber essa dimensão crítica sobretudo do ponto de vista jurídico que é uma dimensão de desconstrução de padrões de proteção que eventualmente vai vir junto com ideias que são ideias positivas e essas experiências de boas ideias que geraram péssimas práticas do ponto de vista das relações de trabalho está presente aqui está no nosso horizonte próximo o caso do trabalho cooperado no Brasil é bastante significativo cooperativo de trabalho se vocês lerem a lei lá do trabalho cooperado é uma coisa maravilhosa é um coletivo de trabalhadores que autogerem as suas formas de prestar o trabalho com mecanismos digamos de compartilhamento de tudo das decisões de tudo da gestão do dia a dia do que vai fazer com o dinheiro o que tem que fazer o que tem que fazer o que vai trabalhar com o que isso é maravilhoso é incrível e quando dá certo também nas experiências e nos celeiros de economias solidárias é também excepcional mas o fato é que quando isso ganha um verniz e se insere no mercado tradicional do trabalho no capitalismo em suas formas tradicionais o risco também é muito significativo a gente passou a década de 90 toda no direito de trabalho brasileiro combatendo as chamadas cooperativas fraudulentas cooperativas de tudo eu acho que o mesmo vale para as economias de compartilhamento enquanto elas existirem como formato genuíno excelente não há dúvida que há potenciais incríveis no desenvolvimento de novas formas de engajar e compartilhar o trabalho humano mas quando forem simulacros ou formas de digamos reproduzir padrões de concentração de renda exploração do trabalho para mim elas mantêm aparências mas no fundo tem um potencial nocivo significativo antes de abrir para o debate eu só queria pontuar algumas questões essa última fala do Pedro eu achei importante para para dar em sejo a uma discussão um pouco maior especialmente na área do direito porque quando você fala a gente oferece um marketplace isso gera algumas preocupações não só no âmbito do direito de trabalho mas no direito do consumidor também assim como o direito do trabalho tem uma lógica muito protetiva do consumidor em que ele prevê o código de defesa do consumidor prevê por exemplo uma responsabilidade solidária de quem está fornecendo um produto ou serviço e no caso e no caso e no caso dessas empresas normalmente se você for procurar lá nas políticas termos de condições nos sites normalmente eles se esquivam de toda e qualquer responsabilidade falando olha nós somos apenas uma empresa que promove o encontro entre essas duas pessoas mas eu duvido muito que se você perguntar para um consumidor se ele só vê aquela empresa como uma plataforma de encontro não assim quando você entra no AirBnB pelo menos eu já participei dele como hóspede várias vezes tive ótima experiência inclusive você tende a caracterizar aquela relação de compra troca aluguel de um espaço como uma experiência mesmo você está comprando uma hospedagem mais genuína na cidade onde você vai visitar então assim não é só essas empresas não são só o que elas dizem e isso gera alguns problemas por exemplo na questão do direito do consumidor porque se você tiver qualquer problema com aquela experiência normalmente é difícil você acionar o seu ou a pessoa que está te vendendo as milhas e a empresa que está fazendo essa plana-fona é um tipo de IPJ ela tem um ativo de milhões só que muitas vezes ela não tem sede no Brasil o AirBnB por exemplo se você entrar no site dele para verificar quando você assina um serviço do AirBnB você concorda que a jurisdição dele é da Inglândia para tratar de qualquer desavença que você tenha eventualmente eles permitem que tem uma pausa lá que fala que no Brasil para resolver algumas questões pontuais é possível você acionar ele aqui então assim isso gera algumas preocupações para quem está no direito porque a gente vem mesmo de uma lógica muito protetiva reglamentar que já muitos alunos aqui vão comandar comigo que a gente já não considera suficiente então esses modelos inovadores geram várias preocupações nesse sentido por outro lado assim a gente não pode deixar de reconhecer a natureza discutiva dessas economias assim elas estão fazendo por exemplo o setor hoteleiro pensar se o modelo de negócio que ele oferece é eficiente não só é eficiente porque ele tem que pagar imposto porque tem taxa de fiscalização porque tem empregados mas porque talvez existem outras demandas que o consumidor tem ali que ele não está conseguindo atender então talvez isso também pode ter sido o caso do Uber com os taxistas a gente tende a colocar esses embates em modelos muito dicotônicos a favor ou contra é o Uber e o taxista ou até o AirBnV mas nem sempre talvez exista um mercado para todos esses tipos de modelos de negócio então assim eu imagino que você deve estar sofrendo um revés assim grande das empresas aéreas talvez porque necessariamente há um modelo de negócio que coloca em cheque algumas das práticas que ele já tem tradicionalmente tradicionalmente até porque são mercados oligopolíticos são concentrados apesar de empresas grandes com muita atuação mas três ou quatro empresas que tem um share do mercado enorme então assim e a gente não pode deixar de esquecer de lembrar também das questões de maior eficiência da utilização de bens de consumo móveis o Airbnb ilustra muito bem essa questão principalmente quando ele é utilizado para os fins que ele se pretende Berlim passou recentemente uma lei municipal proibindo plataformas como o Airbnb de fazer o aluguel do apartamento inteiro ou da casa inteira porque eles estavam percebendo que aquilo estava alterando o mercado imobiliário da cidade expulsando pessoas que normalmente moravam por exemplo no Senha em regiões em bairros mais turísticos para os subúrbios porque ele aumentava demais o valor do aluguel era muito mais rentável para um proprietário de imóvel alugar para um viajante que ia passar um final de semana ou alguns dias de semana lá do que ele alugar para alguém um alemão ou uma pessoa que vai morar em Berlim durante um ano ou fazer um contrato maior então eles passaram uma lei em que você só poderia alugar esse imóvel se você continuasse a habitar esse imóvel então teria um quarto ou um espaço naquela casa mas não de uma forma quem já utilizou o Airbnb já deve ter visto se você for procurar um quarto em Nova York sei lá você vai encontrar vários apartamentos idênticos de um quarto e sala e tal que são na verdade um anúncio de imobiliária que tem vários apartamentos ou proprietários individuais mas que não efetivamente moram naquele espaço não é uma não é o que o site pretende ou o que ele vende para os seus outros enfim são só algumas pontuações assim mas acho que a gente pode fazer algumas perguntas de vocês e continuar o debate dessa forma o que as pessoas que as pessoas Obrigado.